Segura, aí ó, agora tá dando uma cantada na ela. Aí ó, tá multando, ó, multa mesmo, mete e multa. Não faz a coisa certa, tá aí ó, tá bem multando, multa. Aí, Star Wars, aí ó, ó, legal demais, gente. E aí, ó, que lindo, gente, ó, que lindo. E aí, ó, que lindo, gente.